Compadre, o cachorro entra numa matona grande lá na Amazônia, naquela mata mesmo, e ele viu uma ossada no chão antiga, o bicho estava com fome, falou, vou comer isso, ele está lá comendo, quando ele olhou de lado, uma onça rapaz, aí ele falou, estou frito, a onça falou, oi seu cachorro, oi, 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 correndo assim, tinha um macaco lá no gai do pau, viu o rapaz, e desceu, você sabe o macaco como é que é, desceu, correu, escutou, escutou, alcançou a onça, falou, ô dona onça, vem cá, quero um papinho com a senhora aqui, aquele cachorro lá também tinha, aquele é onço, osso velho que tem uns dois anos que está lá, aquele é medroso, como ninguém não, se a senhora quiser ir comer lá, pode ir, inclusive, se a senhora me permitir, eu vou montar no seu pescoço aí, rapaz, só para provar, não, monta aqui, vou lá comer aqui, com miseria, com a fonte, quando ele viu, a onça vem chegando com o macaco no pescoço, rapaz, ele tremeu tudo, agora lascou, aí ele fingiu que não viu a onça, e falou alto sozinho, gente do céu, mas aquele macaco sumiu, rapaz, tem duas horas que eu mandei ele buscar uma onça, e ele não aparece, a onça virou um foguete,